Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, trabalho aqui na Sinos Trailer e hoje estou novamente aqui para apresentar para vocês um motorhome fabricado pela Scheid, chassi ano 95, a montagem ano 97. Ele é sobre um chassi Volkswagen com acomodação para sete pessoas e ele está muito bacana, pessoal. Eu espero que vocês gostem, se inscrevam aqui no nosso canal e curtam o nosso vídeo. Então, essa é a máquina, pessoal. Um grande motorhome com 12 metros de comprimento para habilitação C ou D. Ele foi fabricado pela Scheid. Vocês podem verificar a pintura dele, pessoal. Nós pintamos todo ele. Está nova, está impecável a pintura. Tem todo de rolo importado. Temos aqui na frente uma tulha livre, rodoar. Temos carregador de bateria, conversor, inversor. Lava-roupas, secadora de roupas. Aqui atrás temos uma tulha bem grande. Eu não vou conseguir abrir ela só com uma mão, mas é uma tulha. Ela tem duas divisórias. Motor com 300 cavalos. Motor Cummins. Câmera de ré. Ó, duas baterias Moura. 180 amperes. Carro equipado com gerador. Esse gerador não tem 500 horas de uso, pessoal. Acho que tem 425 horas de uso. Um gerador Generac. Mais tulhas livres. Ele possui sapatas hidráulicas. Ó, toldinhos de rolo importado também nas janelas, as laterais. Enfim, pessoal, tudo que tinha do bom e do melhor para ser colocado nesse veículo, lá em 1997, foi instalado nele, tá? E ele é um carro que ele está muito bem conservado. Então, eu sempre costumo sugerir esses veículos grandes como uma opção para aquelas pessoas que estão procurando por um veículo para morar na estrada, né? Mas me surgiu uma outra possibilidade também. Pessoas que estão fazendo investimento e colocando aluguel de veículos grandes, né? Existem muitas empresas fazendo isso. Aluga o veículo grande com o motorista e leva a pessoa no destino que ela deseja ir e deixa lá. Então, a pessoa curte com a família, mas o motorista viaja com o veículo, tá? Então, aqui temos também os painéis de controle, todos eles, TV, controle de inversor, dos espelhos, câmera de ré, rádio, rádio PX. Ele é automático, o câmbio. Aqui na sala temos, então, dois sofás. Um deles é sofá-cama. Então, temos acomodação aqui na sala para três pessoas. Temos uma calarabóia, antena unigar para canais abertos. Uma cozinha ampla com duas cubas, lava-louças, fogão a gás com forno, micro-ondas, exaustor, ar-condicionado central, refrigerador. Temos o dinete que transforma em mais uma cama de casal. E ao fundo do veículo temos um quarto. Cama com circulação. Muitos armários. Um clarabóia aqui também, mais um armário aqui à esquerda. A minha esquerda temos o lavabo. Oh, perdão. Esse daqui. A minha esquerda temos a ducha com o vestíbulo. Olha que legal. Tem um boiquinho aqui para sentar, para se vestir. Esse espaço aqui em frente ao box. Todo ali fibra, com uma porta em acrílico. O legal é que tu toma banho e tem um bom espaço aqui para trocar, se vestir de roupa, enfim. E atrás de mim, então, o lavabo. Vase sanitário, duchinha higiênica, água quente e fria. Clarabóia, armarinho. Um espaço de muito conforto. Veículo em excelente estado de conservação. Ele está com 110 mil quilômetros rodados. Documentado para oito passageiros. Todas as janelas, elas estão equipadas com tela mosquiteiro, tá, pessoal? Então, pessoal, é um veículo. Em excelente estado. Completo. Acomoda tranquilamente uma família. É para quem está pensando em morar em um outro home. Para quem quer um veículo... Grande. Gosta de ter espaço para acampar, viajar com a família. Ou até para quem está pensando em investir e abrir um negócio novo. Mas sempre é uma opção, né? Vou me despedindo de vocês. Por enquanto, pessoal, os dados completos do veículo estão abaixo do vídeo. O valor eu sempre menciono no título, bem como se ele está vendido, se ele ainda está à venda ou não, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima.